Meus amigos, eu gostaria de chamar aqui o poeta e declamador Hiponax Villanova, que vai nos trazer os repentistas Rogério Menezes e Raimundo Caetano. Mas Hiponax, por favor, se é que ele vai aparecer, não apareceu, está aparecendo. Ele faz suspenso, ontem quando eu chamei também não entrou. Boa noite a todos. Boa noite, Campina Grade. Boa noite. Hoje eu sou apenas apresentador, declamador só na terça-feira e ontem. Eu queria convidar dois dos maiores cantadores do Brasil, dois paraibanos que residem em Caruaru. Um vem de nascimento em Cuité e o outro nasceu em Imaculada, mas ambos, como disse, residem hoje em Caruaru. Eu queria que vocês aplaudissem com muito carinho Raimundo Caetano e Rogério Menezes. Esse que chegou primeiro é Raimundo Caetano, esse outro aqui, Rogério Menezes. Essa dupla tem ganho tudo o que é festival que acontece no Nordeste e fora do Nordeste. Dois grandes campeões e por isso que estão aqui no Encontro para a Nova Consciência. Eles vão iniciar apresentação com as cestilhas, que é o gênero de abertura tradicional da cantoria. Depois nós teremos um mote e no final uma despedida num gênero conhecido da cantoria. Só passar a questão das violas. Raimundo Caetano disse, eu saí de casa cedo deixando mamãe querida, mas juro que até na hora do adeus da despedida eu não sabia direito o que queria da vida. E Rogério disse, levantei Teherã quando o fracasso recaiu sobre as mãos de Comeine, pus veneno palhaço. ro estávela no . e sobra e o que é que me falta fazer ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . o terror acabar com as disputas e os preconceitos de cor, é que os ricos de dinheiro são miseráveis de amor valeu poetas abordando o tema do evento, mais aplausos para Rogério Menezes e Raimundo Caetano isso, abordaram bem a temática do ano da 16ª edição do Encontro para a Nova Consciência que é Educando para a Paz vai haver um contraste aqui agora, mas só no palco tá certo? vamos ter um desafio vamos contrariar o que eles disseram aqui só no palco, cantoria de viola tem que ter um desafio aqui eles vão guerrear mas o sentido figurado você vai ter que suar pra passar na minha frente lembrem-se bem só aqui viu agora não pode poupar ninguém torou uma corda pronto você vai ter que suar pra passar na minha frente ao mote em sete sílabas depois eles farão a despedida com o gênero que irão escolher tudo pronto Rogério são coisas que pronto basta mesmo vamos aplaudir mais uma vez Raimundo Caetano e Rogério Menezes eu canto o Chile passado e a ditadura precoce bacheleto humano posse Pinocheto e Pinochet sendo enterrado Sadank foi enforcado porque matou muita gente e puxa é ruim igualmente mas ninguém quis enforcar você vai ter que suar pra passar na minha frente nas minas aulas de inglês dei força ao verbo Tobi e as Américas descobri com Colombo Genovez no estado português me uni a Gil Vicente via ditadura quente de Antônio Salazar você vai ter que suar pra passar na minha frente eu sei cantar o alma o que com bem vence o demônio a camada de ozônio que sofre agressão total aquecimento global o que acaba o meio ambiente a natureza doente lutando pra se salvar você vai ter que suar pra cantar na minha frente tenho noções de fator eu já extrudei triângulo de curva reta e retângulo e tenho visão de vetor dividendo o divisor dividendo o divisor o resultado o quociente raiz quadrada expoente número ímpar e número par e você vai ter que suar pra passar na minha frente eu estudei eu estudei da Lailama e a vida de Laodice falo sobre Maomé sobre Siddhartha Gautama eu falo ainda de Brahma estrela do oriente e Jesus onipotente pra nós o mais popular e você vai ter que suar pra cantar na minha frente eu pra um cantador pequeno corto mais do que peixeira aperreio que só coceira e ofendo que só sereno mato mais do que veneno com uma dose somente pico mais do que serpente corro mais do que jaguar e você vai ter que suar pra passar na minha frente canto naturalidade do mal que sobe e que desce eu sei dizer que o estresse é mal da atualidade a lei da autoridade pra mudar atualmente mas o nosso presidente não tá querendo mudar você vai ter que suar pra cantar na minha frente meu verso sempre é polido seja em paz ou seja em guerra não há no planeta terra quem faça nem parecido aonde eu fui produzido já deram fim a semente Deus não quer que mais seja gente que ameace o meu lugar você vai ter que suar pra passar na minha frente eu sei cantar o sertão onde já passei por sono que eu me sentei no trono que já foi de lampião com a viola na mão eu sou sujeito valente pra pisar no meu batente o cara tem que brigar e você vai ter que suar pra passar na minha frente mais aplausos se toda briga fosse assim né essa briga a gente permite disseram poeta você não pode ir ao palco sem dizer alguma coisa dos seus versos né de política todo mundo gosta de falar de política a gente tem que eu só queria falar na terça-feira porque dá tempo eu correr já no encerramento né mas tem uma que não interfere na política local que é sobre o ex-governador do Rio Grande do Norte Aloysio Alves já falecido e Onésimo Maia que também era um cantador de Mossoró e também já faleceu Onésimo Maia tava cantando na feira de Mossoró e juntou um monte de gente ali cada um a cada verso de Onésimo botava o dinheiro no bolso do cantador a paga né digamos assim cada verso de Onésimo alguém que gostava depositava o dinheiro no bolso do cantador e nisso chega Aloysio Alves com a sua comitiva e uns 15 babões ficaram ali perto do cantador governador de lá dele aí foi botou a mão no bolso do cantador e Onésimo disse doutor Aloysio Alves agora compareceu eu vou parar pra olhar quanto foi que ele me deu do jeito que ele é sabido pode ter levado o meu lembrando que amanhã tem Raulino Silva uma fera no repente eu disse o verso de Raulino e vou dizer hoje ele disse eu já que nasci solteiro vou continuar rapaz que um casamento hoje custa no mínimo 10 mil reais e pra ouvir mulher brigando isso é dinheiro demais ele tá ali atrás vai tá aqui amanhã dando um show de canção vamos aplaudir com mais entusiasmo Raimundo Caetano e Rogério Menezes no gênero final povo bom muito obrigado adeus até outro dia povo bom muito obrigado adeus até outro dia já dei aula de repente na cultura e na ciência parabéns pra consciência dessa plateia e da gente pensem no meio ambiente respeite a ecologia pois a partir desse dia eu vou pensar com cuidado povo bom muito obrigado adeus até outro dia povo bom muito obrigado adeus até outro dia povo bom muito obrigado adeus até outro dia eu quero que o pessoal independente da cor invista mais no amor povo bom em prol da paz que saltem no carnaval que misturem na folia que gastem na fantasia mas entrem com deus de lado povo bom muito obrigado adeus até outro dia povo bom muito obrigado adeus até outro dia adeus até outro dia é desejo de Caetano é o sonho de Menezes encontrar diversas vezes com vocês a cada ano o povo paraibano o povo paraibano que hoje está em maioria de Pernambuco ou Bahia independente de estado povo bom muito obrigado adeus até outro dia povo bom muito obrigado adeus até outro dia esse povo aqui não sai porque os propósitos seus é se encontrar com deus nosso verdadeiro pai esse povo aqui não vai brigar na lachoparia não vai pra delegacia nem dá trabalho a soldado povo bom muito obrigado adeus até outro dia povo bom muito obrigado adeus até outro dia obrigado 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 poetas essa dupla estava em débito com a gente era para ter vindo o ano passado mas veio esse ano e pagou com juros e correção monetária sintam-se todos abraçados um beijo no coração de cada um amanhã a gente se encontra valeu meus amigos a exposição que está instalada nesse hall aqui do andar de baixo do teatro é uma exposição individual do artista plástico Ode essa exposição está sob a coordenação e a curadoria de Ira de Guadalupe junto com a exposição individual do Ode há uma outra exposição coletiva dos artistas Elinaldo Souza Mar Candeia Lili Brasileiro Fábio de Brito e da própria Ira de Guadalupe é de 16 de fevereiro até 16 de março a exposição quando eu falei do livro do Valdemar Galvão gostaria de lembrar que ele está presente todo mundo sabe pode-se até roubar um autógrafozinho que ele dará com a maior gentileza que Valdemar é nosso amigão e amigo de todo mundo que curte o evento então eu gostaria de chamar agora a nossa querida companheira Ayá Sandra Medeiros que vai falar sobre esse tema da violência mas sob a ótica dessa área da cultura do saber da filosofia que ela tanto domina que é a tradição dos orixás então conosco Ayá Sandra Medeiros Aplausos Aplausos Aplausos